É hoje! Halloween! Por que me focalizou? Focalizou os homens, os monstros aqui, a bruxa, né? Vocês estão na bruxa, né? E aqui vocês são os monstros, faz então. Você está de abóbora. Eu estou de abóbora. É, eu estou de abóbora. Não é por acaso. É verdade. Aqui é tudo pensado, as minhas do figurino me colocaram hoje de abóbora. É verdade. Pensando no Halloween, né? Muito bem, hoje é Halloween, dia 31 de outubro. Chegamos ao final de outubro, Celso Cardoso. Que passão! Eu não vou dizer que o tempo está voando. Não está para você? Está, mas eu tenho falado isso nos últimos anos. Nossa, que coisa, né? Impressionante. Mas você, fica tranquila que essa cor de abóbora, quer dizer que você, pode até ser uma bruxinha, mas é uma bruxinha branca. Ah, é? É, bruxinha branca. Eu sou mesmo, meio bruxa mesmo, mas olha, Chicão. Mas é uma bruxa branca, não faz nada para ninguém. Aqui, ó, Chico Lange, que é um mago do nosso departamento, o mestre dos magos. E Celso Cardoso! É o Harry Potter. É o Harry Potter, também é o mago. Cadê a sua, como chama a varinha do Harry Potter? Olha a varinha. Minha das varinhas, né? É, ele tem a... Hã, não é? É varinha de condão? Não, que varinha de condão, Celso? Você assistiu já Harry Potter? Já, mas eu não lembro. Não lembro, né? Não me entendo. Não, como chama a varinha? Sensoria? Não, sensoria não dá. Eu não sei dizer para você o nome dela, não. Mas ele consegue no final... Eu vou dar o spoiler, né? No final ele consegue derrotar o Voldemort. É, lógico. E aí ele quebra a varinha e joga forte. Começando a achar esse programa até com o tempo. Isso mesmo. Muito bem. Demar, vem mandar o Google, Gabriel, o nome da varinha do Harry Potter, que é uma varinha especial, né? E hoje, então, a gente vai falar sobre a expectativa para o Halloween. Não, não é isso não. É a expectativa do Palmeiras para a semana que pode decidir o título do Brasileirão. Já o Corinthians do Chico Lang está na bronca com a arbitragem. Ai, ainda não superou isso? É, mas lógico que não, né? Roubaram o Corinthians, pô. Ainda está no meio de uma história também de um possível reforço, né? E a gente vai entender daqui a pouquinho tudo do Corinthians. Calma, Chico Lang. Tem ainda as últimas notícias de Santos, de São Paulo. Claro que nós vamos falar também do título do Flamengo na Libertadores. Então, a gente vai para o intervalo e volta logo depois dessas dicas. E voltamos, meu povo. E a gente começa por aqui já com a grande decisão da Copa Libertadores. Pode pôr na tela. Flamengo e Atlético Paranaense se enfrentaram em grande estilo pela final da Libertadores em Guayaquil, no Equador. As primeiras boas chances do jogo vieram do time de Filipão e passaram raspando a trave do goleiro Santos. Mas o fim do primeiro tempo trouxe dois baldes de água fria para o furacão. O primeiro foi porque Pedro Henrique chegou atrasado em Ayrton Lucas e acabou sendo expulso pelo segundo cartão amarelo. E logo depois, ele, sempre ele, Gabigol, completou o cruzamento de Everton Ribeiro para abrir o placar para o Mengão. No início do segundo tempo, o Gabigol quase ampliou, saindo cara a cara com o goleiro Bento. O Atlético também chegava com perigo, como nessa cobrança de falta de Davi Terence. Mas não teve como parar o Mengão. Dorival Júnior e o elenco rubro-negro, de forma invicta, conquistaram o tricampeonato da Libertadores da América. Parabéns, Mengão! Mereceu o Flamengo, né Celso? Bom, mereceu sim. É uma pena para o Atlético Paranaense, que começou o jogo até melhor que o Flamengo, criou duas oportunidades, não fez. O Atlético fazia uma partida segura, até que o Pedro Henrique cometeu aquela falta. E aquela falta, ele já tinha amarelo, recebeu o segundo amarelo, o vermelho. E aí, a partir daí, com um homem a mais, o Flamengo soube administrar melhor o jogo. O Felipão demorou para mudar ali, sendo que ele estava sendo um zagueiro? Não, ele tentava voltar, acabando o primeiro tempo, né? Quer dizer, então, ele fez a coisa certa. Preferiu ali segurar um pouquinho, tratar de terminar o primeiro tempo, para no intervalo pensar melhor do que fazer. Porque, futebol é assim, né? Foi um cruzamento, primeira vez teve espaço, o Gabigol, o Gabigol meteu para dentro. Mas, por tudo o que fez o Flamengo na Libertadores esse ano, a conquista foi justíssima. Título inédito, invicto. Só o Corinthians ia ser sido invicto em 2012. É, brasileiro, só o Corinthians. É, e agora o Flamengo. Então, foi uma campanha impecável do melhor time da América do Sul. Isso é indiscutível. Concorda, Chicão? Ah, eu concordo, o Celso fez uma boa análise e ontem mesmo, no Mesa Redonda, o Ademar falou uma coisa que eu concordo com ele. É que, na verdade, o que foi determinante para essa vitória do Flamengo foi a expulsão do Pedro Henrique. Porque não dá para você jogar com o Flamengo com um homem a menos, né? E o Flamengo com toda aquela gama de jogadores que a qualquer momento podem resolver a partida. Como aconteceu, cruzamento da direita para a esquerda do Everton Ribeiro, que é canhoto, não sei o que estava fazendo lá, mas é o rodízio que o Flamengo tem, né? É que é um rodízio impressionante, eles se entendem muito bem. Já é o terceiro ano que eles estão juntos, né, Celso? Você não me falha a memória. Mudaram de técnico, mas não mudaram de estilo. O entrosamento. É, o entrosamento que eles têm. Aí ele já sabia que ele ia encontrar o Pedro ou o Gabigol ali, né? Que os dois são agudos, né? São muito agudos. Aí o Pedro não entrou, estava bem marcado. Foi impedido a entrada dele, foi barrado. Aí sobrou para o Gabigol. E o Gabigol não tem jeito. Agora essa entrada do Pedro Henrique foi uma entrada, assim, atabalhoada. Eu acho que muita gente está dizendo, ah, ele levou o segundo amarelo e foi expulso aí. Mas eu acho que se ele não tivesse levado o primeiro amarelo, ele seria expulso do mesmo jeito. Porque a entrada dele foi imprudente demais. Mas ele pega a bola, né? Acho que é falta para amarelo mesmo. Só que é imprudente. É imprudente demais. É sempre o bem, você custou caro para ele. É. E outra coisa, foi um erro de posicionamento da defesa, né? Porque o Pedro Henrique, quando ele matava a jogada, ou o jogador do Flamengo, iria sair quase que livre na cara do gol, né? Ia dar aquele contorno, entrar pela esquerda, penetrar na área ou passar ou chutar no gol. Então, quer dizer que foi uma fala de marcação aí do Pedro Henrique. Mas, enfim, acontece. E o Flamengo, como disse o Celso, por linhas tortas, acabou sendo premiado pelo melhor futebol. Bora saber, então, a opinião do mestre Alberto Helena Júnior sobre o título do rubro negro. Dá uma olhadinha. Oh, minha doutora, criatura. A conquista da América pelo Flamengo não foi apenas um feito isolado. Foi o resultado das ações tomadas pelo presidente Bandeira de Mello lá atrás. Quando, então, o presidente do clube estancou a sangria financeira histórica do Flamengo. Isso lhe permitiu juntar uns trocadinhos e começar a construir um elenco formado por craques refinados. Sobretudo no ataque. Aí o Jesus moldou o estilo e, a partir daí, vieram os devidos troféus que não se encerram com esta segunda Libertadores vencida em tão pouco tempo. Uma questão simples, como sempre, nada é de graça, a não ser a competência. Muito bem, mestre. Agora vamos falar de mais um campeão continental aqui no Gazeta Esportivo. O Palmeiras conquistou na sexta noite o título da Libertadores feminina. O Verdão derrotou o Boca Juniors por 4 a 1 em Quito, no Equador. Ari Borges abriu o placar para o time brasileiro. Brisa Priori empatou para as argentinas. Depois do intervalo, Bianca Brasil colocou o Palmeiras na frente de novo. Poliana fez o terceiro pouco depois. E o último gol da partida foi marcado pela Bia Zanerato, talentosa. Então, esse foi o primeiro título ao Rio Verde na Libertadores feminina. Esse ano vai ter Libertadores feminina para o Palmeiras e Brasileirão masculino para o Palmeiras. Já foi a Copinha, né? Já foi a Copinha. Já foi o Paulistão. O Palmeiras aí se destacando. Mas eu acho legal que estão todos os times grandes do Brasil apostando no futebol feminino. Foi meio uma coação da CBF, né? Mas, enfim, eu acho que... Mas necessária. Necessária. Porque os clubes gastam muito e o futebol feminino é um futebol agradável, futebol técnico, né? É um futebol onde não prevalece a força física. Até pela própria constituição da mulher, né? Então, eu acho que é um futebol delicado, futebol que prevalece o talento. Então, ganha sempre quem for melhor, né? Como era antigamente o futebol masculino, que não era tanta força, tanta, sabe, potência física, intensidade, não tinha isso, tinha mais categoria. Hoje o futebol feminino lembra um pouco o futebol do passado. E parabéns ao Palmeiras aí por essa conquista. E essa menina aí que se destacou, ela foi contratada há pouco tempo, hein? Foi contratada pra ganhar essa Libertadores. E ganharam, hein? Parabéns. Legal ver o time brasileiro derrotar o seu Boca, viu, o Celso? O seu Boca tá mais devagar que o Corinthians, hein? Devagar, mas eliminou o seu Corinthians. Quando? Nessa Libertadores. Ah, sim, nessa Libertadores. Pelo que me consta, pelo que me consta, eu não sei se... Só pra constar. Eu só quero lembrar o amigo... Entendeu? Que o Corinthians desclassificou o Boca na Libertadores da América. Mas agora o assunto... Foi o segundo time masculino na história do futebol mundial a desclassificar o Boca na Bombonera. Isso mesmo. Primeiro foi o time do Pelé. É. E aí não tem discussão. E o Corinthians bravamente resistiu a tudo. Foi uma bela saída, mas que não convence, porque estávamos falando de Libertadores entre as mulheres e entre as mulheres deu Boca contra o Corinthians. É, eu não me lembro. Bom, começamos o nosso Giro de Repórteres com o Alexandre Silvestre, que está na Academia de Futebol. Boa noite, Silveira. Quais são as novidades de hoje do Verdão, hein? Boa noite, Michele. É boa noite, mas ainda temos dia aqui na Zona Oeste de São Paulo. O Palmeiras realizou mais uma atividade na Academia, visando o jogo provável do título quarta-feira à noite, contra o Fortaleza, no Allianz Parque. Queria passar algumas informações, antes de falar do time, sobre a venda de ingressos. Serão 30 mil ingressos à disposição, porque cerca de 25% da capacidade do estádio estará interditada, setor Gol Norte, porque teremos um show agora, uma sequência de shows no começo do mês de novembro. Então, aquele pedaço onde costumam ficar as torcidas organizadas e a turma, que tem um ingresso também no anel superior atrás do Gol Norte. Esse pedaço todo do estádio vai estar interditado, não vai ter visão para o gramado. Então, serão 30 mil ingressos para o restante do Allianz Parque. Quase todos já esgotados. Mas acabaram de bater para mim aqui, no celular, Michele, uma novidade que aconteceu já na final do Campeonato Paulista. Algumas centenas de torcedores não foi divulgada pela assessoria de comunicação do Palmeiras a quantidade exata. Mas algumas centenas de torcedores terão aceitos disponíveis, sim, no setor Gol Norte, para ver o jogo de dentro do estádio, sentindo o clima da torcida, a atmosfera do estádio, mas não tem visão do campo. E sim, visão de três telões. Um super telão central e mais dois grandes telões laterais no Gol Norte da Academia de Futebol. Isso aí, na Academia de Futebol não, no Allianz Parque, perdão. E exclusivo para sócio avante do Palmeiras. Quem é detentor do plano sócio avante? Amanhã, atenção, a partir das dez da manhã no site, onde você costuma comprar o seu ingresso, você vai conseguir entrar lá. Claro que a demanda vai ser grande. E, sem gastar dinheiro, é só imprimir lá o seu convite, o seu ingresso, para poder comparecer à noite, na quarta-feira, para ver o jogo dentro do estádio, mas pelo telão. E agora, vamos chamar para essa conversa o Zé Rafael. O Zé Rafael, como alguns outros jogadores que hoje são ídolos, já foi muito perseguido ou, num determinado momento, teve a cabeça a prêmio em relação ao torcedor do Palmeiras. De uns tempos para cá, ele passou a ser peça-chave, como tantos outros jogadores da Sociedade Esportiva Palmeiras, no esquema do Abel. Zé Rafael é um segundo volante, que ajuda muito na marcação, combate bastante no meio de campo, colabora com a criação das jogadas, de vez em quando espeta um golzinho e ele fala do poder mental, da firmeza técnica, tática e psicológica desse Palmeiras, que pode ser campeão brasileiro, quarta-feira, já à tarde, antes mesmo do jogo. Depois eu explico. Fala agora, Zé Rafael. Eu acho que a gente tem se preparado muito e a nossa equipe é muito focada. Sabe que tem ainda muitas rodadas pela frente, que a gente precisa fazer o nosso trabalho. E claro que se a gente conseguir, a gente se torna campeão. E a gente tem trabalhado muito nessa questão da ansiedade. Tem isso aí que a gente fica ansioso para chegar logo o jogo, para definir logo. Mas com tranquilidade, com sabedoria, o Abel tem ajudado a gente para que a gente se prepare da melhor forma e que a gente não sofre antes da hora. A gente encara o jogo como mais uma final, assim como tem sido desde o início do Campeonato Brasileiro. A gente sabe que vai ser um jogo difícil, um jogo duro, com uma equipe muito qualificada, muito organizada e que compete muito também, assim como a nossa. Então a gente tem se preparado muito para que a gente possa fazer um grande jogo na quarta-feira e, se Deus quiser, sair com a vitória e com mais um título. Zé Rafael, titular absoluto do meu campo do Palmeiras, também para esse jogo de quarta contra o Fortaleza no Allianz Parque. Pode ser o jogo de mais um título de Campeonato Brasileiro na vida do Palmeiras. E eu volto com mais informações dentro ainda deste Gazeta Esportiva, Michele. Obrigada, Alexandre Silvestre. Palmeirense está na expectativa, né, Celso? Mas eu acho que é uma expectativa, eu diria, gostosa. Sabe, tudo bem, tem sempre aquela ansiedade, mas Palmeiras vai ser campeão, Palmeiras vai comemorar o título. Ai, que bonita a sua agenda, Celso. Só resta, obrigado. Celso Cardoso, gente, olha só, gente. Coisa chique, é desse ano ou do ano passado? Desce ano. Nossa, Celso, eu não tinha visto assim. E aí, é uma, obrigado, mas e aí é uma questão de tempo, então, se vai ser agora... Você acha que ficou sem graça essa comemoração desse jeito? Não acho, é que isso alimenta essa história, as pessoas são meio, né, ah, porque mata-mata é melhor, aquela ladainha toda. Mais animado, né, Celso? Mas você tem o Campeonato de Mata-Mata, você tem Copa do Brasil que é Mata-Mata, você tem Libertadores que é Mata-Mata, você tem Sul-Americana que é Mata-Mata, e o Campeonato Brasileiro, ele é por pontos corridos, e você tem... Todos os jogos são decisivos, todos os jogos são decisivos. Palmeiras fez por merecer ter essa tranquilidade de comemorar o título a qualquer momento, a qualquer instante. pontuou pra isso, mas se não fossem os jogos anteriores, a aplicação, a encarar o jogo com uma decisão, o Palmeiras não estaria com essa folga hoje, então, eu não acho sem graça, não. Atenção, palmeirense, quarta-feira, o programa pode ser especial pra vocês, então, porque se o Inter perder, empatar também... Então, começaremos a quarta-feira com o Palmeiras campeão. Isso. Vamos deixar pra quem... Não, a audiência é rotativa, a gente tem que ir falando, porque quarta-feira, talvez o Palmeiras seja campeão. Se for campeão, tem programa especial. Já começamos com festa. Isso. Fala, Chicão. Ah, eu só lamento que 30 mil pessoas só vão poder ver, né? As outras vão ficar atrás do palco já erguido com um telão. Então, quando eu digo pra vocês que o Allianz Parque não é do Palmeiras, é porque não é do Palmeiras, é da W Torre. Agora, eu pergunto pra vocês, será que não tem o mínimo de diálogo entre o Palmeiras e a W Torre? O campeonato acaba dia 13 de dezembro. Pô, não dá pra marcar esses shows depois do dia 13? Não. Aí fica tranquilo. Não, a gente é dos artistas, Chico. Mas por isso mesmo, porque o estádio não é do Palmeiras. Mas o dinheiro vai pro Palmeiras também, do show? Não, 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 não vai. Vai um pouco, eu acho. O Palmeiras é o dinheiro da bateria do jogo que ele faz lá. É, não, mas eu acho que vai um pouco sim. Do show, eu acho que vai um pouco. Uns 10%, 15% a 20%. Mas, de qualquer forma, não importa. Pô, marca depois. Não, vai toda uma ginástica que o Palmeiras tem que fazer. Esse é o preço. É ridículo. Esse é o preço que o Palmeiras paga pra ter o estádio. Aí que tá, é o preço. Diferentemente do Corinthians, tá tendo que negociar uma dívida e... Não tem problema, mas quando acabar a dívida, o estádio é do Corinthians e o Corinthians faz o que quiser. É diferente. Esse estádio não é do Palmeiras. Daqui 30 anos, não sei se daqui 30 anos o mundo vai existir. De repente cai um cometa, né? Não tem isso. É, mas de repente cai um cometa aqui, mata todo mundo, que nem aconteceu com os dinossauros. Então, eu não sei. Então, hoje, o estádio não é do Palmeiras. Hoje, quem manda no estádio é a W Torre. E a W Torre, com um desrespeito total à sociedade esportiva Palmeiras, não marca show depois do... Mas já ganhou o título. Quer dizer, já ganhou o título, mas não importa. A minha mãe dizia, o que é combinado não é caro. Não é isso? E foi combinado. O que é combinado é errado, é caro sim. Porque você leva 30 anos pagando um sapo de uma administração passada que fez um acordo horrível. Pergunta se o palmeirense tá triste com o estádio que tem. Seguimos pra nossa redação de... Mas o palmeirense... Eu sempre vou dizer uma coisa. O palmeirense é um torcedor, sabe o quê? Torcedor deslumbrado. É isso, Chico. Torcedor deslumbrado. Tá vivendo... Sabe, tudo é legal. Tudo que acontece ali é legal. Tudo é bacana. Tudo é bom. Quer dizer, mas não é. Ganhou o campeonato paulista. Mas não é. Ganhou o brasileiro. O estádio não é do Palmeiras. Duas. O estádio não é do Palmeiras. É daqui a pouco é. O meu estádio é a minha casa. Eles não têm casa. É do Palmeiras. É do Palmeiras. Não tem casa. Claro que não tem casa. Mas daqui a pouco é totalmente do Palmeiras. É, daqui a pouco, daqui 30 anos, se Deus quiser, eu já vou estar morto. Olha, a gente segue para a nossa redação dos esportes para trocar uma ideia com o José Paes. Zé, o Santos ainda está sonhando com vaga na Libertadores. Ainda dá para o Santos? Zé, boa noite. Dá sim. Boa noite para você. Boa noite para todo mundo que está acompanhando aí o Gazeta Esportiva. Pois é, o Santos ainda está sonhando, sim, com uma vaguinha aí na Copa Libertadores da América, porque o Santos tem uma sequência, no mínimo, interessante de jogos até o final do Campeonato Brasileiro desse ano. Coloca na tela aí para a gente, diretor, a agenda do Santos até o final do Campeonato Brasileiro, porque o Santos vai pegar dois adversários que estão abaixo dele na tabela de classificação e dois adversários ali com frontos diretos, adversários que também estão brigando por uma vaguinha na Libertadores. Por exemplo, nessa quarta-feira, o Santos vai jogar contra o Atlético Goianiense fora de casa, lá em Goiânia, jogo que acontece às 19h. Aí, na outra rodada, o Santos tem o Havaí pela frente, jogo que vai acontecer na Arena Barueri, com o mando do Santos, o Santos trazendo o jogo aqui para a Grande São Paulo, para o público da capital paulista. Depois pega o Botafogo fora, lá no Rio de Janeiro, e encerra aí o Campeonato Brasileiro diante do Fortaleza, jogo que acontece na Vila Belmiro, lá no dia 13 de novembro. Então, o Santos, para quem não se lembra, está ali em 12º no Campeonato Brasileiro, tem 43 pontos. O Botafogo, por exemplo, que está brigando com o Santos por uma vaguinha na próxima Copa Libertadores da América, está em 10º, tem 47 pontos. E o Fortaleza é o 9º, tem 48. Então, dá para o Santos buscar, sim, essa vaga na próxima edição aí da nossa principal competição aqui do continente. O Santos que trabalhou hoje lá no CT Rei Pelé, na Baixada Santista, visando esse jogo aí contra o Atlético Goianiense. O Maicon já se recuperou da sua lesão muscular, que ele teve lá no dia 27 de setembro, contra o Atlético Paranaense. Desde então, o Santos fez seis partidas, perdeu quatro, ganhou duas. Então, o Maicon é um jogador super importante aí do técnico Orlando Ribeiro, vai voltar, deve ser titular nessa partida do meio de semana. E já o Ed Carlos, ele teve um probleminha no ombro, no treino do último sábado, deve perder todo o restante de temporada. Jogador que vinha subindo aí para o profissional e vinha sendo um grande talento desse Santos de 2022, desse finalzinho de 2022. Então, vamos ver como que o Santos se porta lá em Goiânia no meio de semana. Viu, Michelle? Volto contigo. Valeu, Zé. Obrigada. Beijão para você. Puxa, coitado do Ed Carlos. Tomara que ele melhore logo, né? É, sem dúvida agora o Santos está terminando a temporada, acho que está terminando de uma maneira digna, né? Não tem muito o que... Libertadores, acho que não vai dar para o Santos. Acho muito pouco. Pode sonhar? Pode, mas acho difícil. Você tem São Paulo à frente, você tem Fortaleza à frente, você tem Botafogo à frente. Então, não creio, não creio. Sonhar não paga imposto, mas acho pouco provável. O Santos tem mais é que pensar mesmo agora no que vai fazer na temporada seguinte, que técnico vai fazer. É, o Orlando, não é? Não, hoje. Será que o seu técnico vai ficar para 2023? É, ele que está segurando as pontas. É, mas não creio que a diretoria do Santos mantenha para o ano que vem. Estava olhando aquele que o Chico quer. Voivoda, né? Voivoda. Voivoda no Fortaleza. É, corre pela internet, né, que o Voivoda é o cara que o Santos quer. O Voivoda que fez um ótimo trabalho, está fazendo um ótimo trabalho na Fortaleza. Difícil sentir lá. E o Corinthians está monitorando. É, e o Corinthians está olhando de longe, né, para ver o que acontece. Mas o Corinthians, dá com um pouco a gente entra, com informações do Thiago Salazar, mas quem precisa respeito sobre o técnico, né, ou o Vitor Pereira fica, ou ele sai. Então, vamos deixar para falar do Corinthians depois, porque hoje tem novidades lá. Então, vamos fazer o seguinte, eu, para mim, mantinha o Orlando, tá? Porque de todos que passaram por lá, ele foi o cara que deu mais equilíbrio técnico, tático e psicológico para esse bando de garotos. E um elogio para o Camacho. O Camacho tem jogado quase todas as partidas do Santos muito bem. Ele se adaptou ali ao Santos muito bem. E acho que depois do Aldax, é o time que ele mais jogou. Seria que ele passou pelo Corinthians, não teve lá grande destaque. É. Mas lá no Santos ele está jogando muito bem. Thiago Salazar, chamando para participar do debate. Boa noite, Salazar. O pessoal no Corinthians ainda está na bronca com a arbitragem? Tem que passar para frente agora, é isso, né? Boa noite, Michelle. E para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva, pois é, o pessoal está na bronca, porque até agora a CBF não se manifestou. A CBF continua em silêncio sobre o que o Corinthians considera um verdadeiro absurdo do gol, que foi o gol anulado do Iroberto, já aos 46 minutos do segundo tempo. A partida estava 0 a 0. Vamos lembrar por quê? Até interessante que no vídeo disponibilizado pela CBF, ali que a gente consegue ouvir o operador do VAR, ele chega a dizer que está legal, está 100% legal. Parece que vai fazer a linha ali só para ter certeza. E quando faz a linha, ele acaba confirmando o impedimento. Mas a gente não consegue ver uma linha ali que prove que o Iroberto estava impedido. Enfim, vamos dar uma olhada aí no resumo de como é que o VAR trabalhou nessa partida. Volta lá, vamos calibrar a bola. Está legal, está legal, 100% legal. Para frente, para frente, para trás, para frente. Apesar de um tempinho, Igor. Mais uma. Mais uma. Aí, goal line. É esse o ponto? É esse, esse, esse. Gilberto, apesar de tempo, vai checar. Está checando, ajustado, segura um pouco. Está, está. Está passando a linha. Passar a linha. Passar a linha. Jogador de V. Passar a linha na goal line. É, abre o checado, tá? Ok, ok. Na goal line, goal line. Não, está passando a linha. Abaixa para mim. Abaixa para mim. Vamos. Vamos, Breno. Passar na linha. É, Breno. Isso, no pé lá, na base. É. Vamos lá, Breno. Isso, ombro. Acrescenta mais, tá? Pode ficar tranquilo. Pode subir. Aqui? Pode subir, pode subir. Pode subir. Ok. Pode subir. Vai agora. Ok. No atacante. Ah, não, foi não. Vamos, vamos. Tem que checar, Gilberto. A base dele. A base dele. Relaxa, pode checar. Tranquilo. Pesquei mais uma. Vai mais uma. Mais uma. Para direita. Aí. Isso. Aí, Igor. Aqui. Pode subir. Pode subir. Pode subir. Campo deu impedimento, né, Alessandro? Isso. Ok. Posição impedimento, ok? Confirma a decisão de campo. Impedimento, ok? Vamos jogar. Bom, como vocês viram aí, esse lance gerou muita revolta. Os jogadores se reuniram até do lado de fora, ali na lateral do campo. Assistiram quase que em tempo real de como tudo isso aconteceu. Isso gerou muita revolta após o apito final. Conclusão, Vitor Pereira foi lá reclamar, levou o cartão amarelo. Vai ter de cumprir suspensão contra o Flamengo quarta-feira no Maracanã. O técnico português viajará com o grupo, dará palestra e tudo mais. Mas não poderá ficar no banco. Será ali o auxiliar, o Felipe, o primeiro auxiliar dele é quem vai comandar o time contra o Flamengo. E o Roberto de Andrade, que foi para a coletiva e disparou contra a comissão de arbitragem da CBF, contra o CNM que coordena essa comissão, ele foi citado na súmula por ofender o quadro de arbitragem que estava ali na partida e também vai ser julgado provavelmente pelo STJD, podendo ser punido. Enfim, consequências de toda essa confusão aí por causa de um gol anulado. Michelle, daqui a pouquinho eu volto com mais informações do Timão. Valeu, Salazar. E aí, Celso? Olha, você sabe que eu vi e revi esse lance muitas e muitas vezes. Não consigo ver esse impedimento que eles viram. Eu também não. Eu não consigo ver o impedimento que eles viram. E me chama a atenção a primeira impressão do VAR. 100% legal. E aí depois, sabe? Não vi, não vi, não vi, não vi. Para mim, o Coríntios foi muito, muito prejudicado pela arbitragem. É, eu vou dizer uma coisa para você. A gente pergunta aí, a questão é a seguinte. O Vitor Pereira foi muito feliz na entrevista que ele deu depois. Ele falou assim, Eu nunca vi tantos erros de VAR num país como no Brasil. Todo final de semana tem alguém reclamando do VAR. E ele, dessa vez, reclamou legal. Porque, veja bem, a linha azul está mais próxima da linha de fundo do que a linha vermelha. Pois é. A linha vermelha está em cima do Iroberto. A linha azul está em cima do Becão ali. O Becão está mais próximo da linha de fundo. Eu aprendi com o Godoy que o impedimento é marcado a partir da linha de fundo para cá. Quem está mais perto da linha de fundo? O zagueiro, adversário. Então, o Iroberto está para trás. Então, ele não está impedido. É simples assim. Não tem muito o que falar aí. No máximo, eles estariam ombro a ombro. E quando isso acontece, não é impedimento. Está na mesma linha, não é impedimento. Então, quer dizer que, foi uma decisão péssima, a CBF é omissa. Afasta mais essa galera. Exatamente. Não vou afastar. É um absurdo, sabe? Não deram uma resposta. Até na calibragem de quando parte o chute. É. Pois é. Se você avança um pouquinho quando parte o chute, é o suficiente para você ter. O que o Paulo César, o grande de Paulo César, um abraço para você, Paulo César, comentar isso na Esporte TV, que foi juiz de futebol, ele disse o seguinte, que esse VAR pecou porque não mostrou a câmera, não teve nenhuma câmera que mostrasse a bola saindo do pé do jogador e a posição do Iroberto. É isso. Devia ter essa câmera. Ou eles tinham essa câmera e não quiseram usar, ou não quiseram mostrar. É essa câmera que decidia. E a câmera da Esporte TV pega exatamente a hora do chute. E aí? E na hora do chute o Iroberto não está impedido. Tanto é verdade que o Paulo César, na transmissão da Esporte TV, disse o seguinte, o trio da vitagem vai validar o gol. Aí, para surpresa dele, não validou. E para surpresa de todo mundo. E aí acabou com reclamação, todo mundo xingando. Porque é essa hora que a bola sai. É essa hora. Mas não tem a posição do Iroberto. Tem que aberto, né? É. Está fechado ali. Mas cadê a posição do Iroberto? Então, é uma coisa inadmissível. É uma loucura esse VAR. E prejudicou o Corinthians em menos de 20 dias. Tirou o título do Corinthians. Duas vezes já. E agora prejudicou aí nesse lance, que era um lance do Brasileirão. Quer dizer, um campeonato sujo, um campeonato marcado por erros de VAR, um atrás do outro. E isso é muito ruim. Eu não estou dizendo que o título do Palmeiras provavelmente seja sujo. Mas o VAR foi sujo. Prejudicou o Santos. Prejudicou o São Paulo. Prejudicou o Palmeiras. Prejudicou o Corinthians. Prejudicou muitos times paulistas. Até o Bragantino. Então, quer dizer, a gente fica pensando. E o Flamengo foi prejudicado? Não. Fluminense foi prejudicado? Não. Então, peraí. Por que esses dois times não são prejudicados nunca? E os outros são? Vai ver que os caras do Rio são melhores, então. Ah, lá. A gente volta a falar com o Silvestre, que está no CCT da Barra Funda. O Silveiro, como é que está a preparação do Tricolor para enfrentar o Atlético Mineiro amanhã? Encerrada hoje aqui no CCT da Barra Funda. São Paulo, que é o oitavo colocado, está no G8, com boa chance de conseguir a vaga na pré-libertadores. Só não pode vacilar nessa sequência, que não é das mais fáceis, não, hein? Até porque no primeiro turno, o São Paulo deixou muitos pontos pelo caminho nessa mesma etapa da competição do Campeonato Brasileiro. Então, o São Paulo joga com o Atlético Mineiro, que é o sétimo, e que tem um pontinho a mais que o São Paulo na tabela. Jogou amanhã no Morumbi, depois o São Paulo vai para o Maracanã encarar o Fluminense, recebe no Morumba o Internacional e fecha o ano contra o Goiás, em Goiânia, na Serrinha. Rogério Senna tem administrado aí ao longo do ano muitos desfalques, não é diferente para esse jogo. Pelas minhas contas, entre arranhados e feridos, são oito jogadores, dentre eles o Miranda. O Arboleda, que poderia até ser utilizado pela primeira vez, depois que operou o tornozelo, vem se recuperando muito bem da cirurgia. Deve ficar, inclusive, apto a defender a seleção do Equador na Copa do Mundo do Catar. Mas o Arboleda, que poderia ter sido relacionado, que poderia ser relacionado para o jogo de amanhã, para ficar pelo menos no banco, foi liberado pelo São Paulo, a pedido da seleção equatoriana, vai cumprir todo esse tratamento com o fisioterapeuta, que já estava aqui no CCT da Barra Funda, acompanhando de pertinho, lá no Equador, em casa, para tentar ser titular da seleção equatoriana na Copa do Mundo. O São Paulo vive ainda a expectativa do esquema tático do Rogério Senna para esse jogo contra o Galo Mineiro. O São Paulo tem alternado, três zagueiros, linha de quatro. Se jogar com três zagueiros, aí o Ferraresi vem para a equipe, vem compor a linha defensiva. Caso contrário, joga com linha de quatro. A novidade que deve acontecer no meio de campo, o Pablo Maia cumpriu a suspensão automática e estará de volta ao time amanhã à noite no Morumbi, Michele. Muito bem, Alexandre Silvestre. Brigadão, Silveira. Diga, Celso. Bom, primeiramente, a expectativa de um grande jogo. A gente tem um São Paulo de Atlético e olha só, e aí falando mata-mata, não tem graça. Você não tem briga mais por título, mas você tem briga por vaga na Libertadores. Esse jogo São Paulo de Atlético é vital para os dois times. Você adora essa frase, é um jogo de seis pontos. Ai, essa frase. Porque é uma briga direta, é uma briga direta, entendeu? Que interessa não só São Paulo de Atlético, mas interessa Botafogo, interessa Fortaleza. E para você, quem vai para o Libertadores? Eu acho que o Atlético Mineiro vai para o Libertadores, o Atlético Paranaense vai para o Libertadores. E essa última vaga, sinceramente, eu acho que vai no Fortaleza. São Paulo não vai e o Corinthians também não vai? Não, Botafogo vai. O Corinthians já está... Ah, o Corinthians está. E o São Paulo não? Acho que Santos... Santos não? Não, me imagino que não. Agora, claro que é só um palpite. Se o São Paulo venceu o jogo de hoje, ele não só praticamente avança nessa possibilidade, como também tira da frente um rival como o Atlético Mineiro. E aí, você, Chico? Ô, Michele, você sabe que quem vai para a Fortaleza sempre vai nas dunas, né? Eu vou nas férias. E aí o cara pergunta para você, você vai naquele jipinho, né? O cara pergunta para você, com emoção ou sem emoção? Com emoção no grupo. Aí você fala, com emoção. Aí o cara dá aquela descida que é assim, de repente ele dá uma baita de uma pirueta ali, para cá, para a esquerda, para a direita, e você segurando lá no bugzinho. Enfim, é com emoção. Então, a diferença do campeonato de pontos corridos, do campeonato da Copa do Brasil, é que você, na Copa do Brasil e nos mata-matas, você desce a rampa com emoção. E no campeonato brasileiro, você tem migalhas de emoção. Então, o que o Celso está dizendo? Ô, amanhã é um jogo maravilhoso, o São Paulo. Sim, mas vale pelo título? Não, não vale. Vale por uma migalhinha ali, né? E conseguir uma vaguinha para disputar para a Libertadores. Ô, que emoção. Ô, que baita emoção. Mas a emoção mesmo está naquela descida do bug, né? Que todo mundo, quando vai para lá, fala, vai, vai com emoção. E aí vai. Então, quer dizer, é tal negócio, campeonato de pontos corridos, é muito legal, é justo, tal. A gente não questiona, mas vou dizer uma coisa para você. Que coisa chata. Que coisa chata. Quando um time dispara, como disparou o Palmeiras, acabou o campeonato. Está todo ano tendo isso, né? Disparou o Corinthians, acabou o campeonato, sabe? E como disparou o Atlético Mineiro. O Flamengo foi campeão na última rodada, professor, São Paulo. O Corinthians jogou com o Inter lá no Sul. É, sim, mas isso aí já vai fazer dez anos atrás. É, Celso. Agora, com emoção, que emoção teve o ano passado? Nenhuma. Que o Atlético foi campeão quatro rodadas antes. Que emoção vai ter agora? Nenhuma, que o Palmeiras vai ser campeão quatro rodadas antes. Então, quer dizer, sabe? É tal negócio, tem que se pensar numa fórmula diferente para deixar com emoção esse campeonato de pontos corridos. A gente volta a falar com o Salazar. Eu quero saber, Salazar, como é que estão as contas do timão para conseguir uma vaga na Libertadores. Então, vamos lá, Salazar. Explica para a gente. Vamos lá, Michele. Vamos dar uma olhada? Então, eu vou pedir para o Fini ajudar a gente. Colocar aqui do lado a sequência do Corinthians para essa reta final de Campeonato Brasileiro. Faltam só duas semanas para acabar. O Corinthians, nessa quarta-feira, pega o Flamengo fora de casa. No sábado, vai receber o Ceará dentro de casa. Depois, visita o Curitiba e encerra o Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro dentro de casa. São 12 pontos em disputa e segundos matemáticos. O Corinthians já tem garantido uma vaga na Libertadores por causa do G8. As vagas foram se expandindo devido aos títulos do Flamengo que está lá em cima. E o Corinthians quer mais do que isso. O Corinthians quer a vaga direta à fase de grupos da Libertadores. Não quer só a vaga na Libertadores. Quer ir direto para a fase de grupos. Para isso, sem depender de ninguém, o Corinthians precisa fazer 6 dos 12 pontos que tem para disputar. Se fizer 6 desses 12, o Corinthians garante a sua vaga na fase de grupos. Pode até ser que precise até de menos, mas aí tem que ter a combinação de resultado. Enfim, não é uma situação das mais difíceis para esse Corinthians. Que não vai ter o VP contra o Flamengo, não vai ter o VP por suspensão, mas vai ter o Ramiro de volta de suspensão. Renato Augusto, Watson, Balbuena, Michael, Júnior Moraes, todo mundo segue como dúvida. Rafael Ramos e Rony estão com Covid, por enquanto seguem fora. E uma notícia de última hora que acabou de chegar. O Watson, além da lesão na coxa, ele teve uma crise de apendicite e precisou passar por uma intervenção cirúrgica. Hoje, aqui em São Paulo, já está tudo bem, está tratando, está em casa. Mas, ou seja, desfalque certo para essa partida contra o Flamengo. Essa é a situação do Corinthians, Michele, daqui a pouquinho eu volto para falar sobre algo, um reforço, um possível reforço para 2023. Valeu, Salazar. E aí, Celcito? Bom, Corinthians é curioso porque tem ainda mais quatro jogos. Quatro jogos. Quatro jogos pelo Campeonato Brasileiro. Você falou que está garantido. Para mim está, matematicamente não, mas Corinthians para mim está classificado. E para a fase de grupos, eu não vejo o menor risco de Corinthians perder essa classificação. Bom, esse é um ponto. Segundo ponto. Tem aí essa expectativa da saída do Vitor Pereira, como o próprio Salazar já adiantou, acho que ele vai falar sobre isso ainda. Fica a dúvida se vai permanecer ou não. Não deve permanecer. Quem será o novo técnico? Reforços virão a partir do que sinalou o Vitor Pereira? Ou tem a ver com o novo técnico que vai ser contratado? São perguntas que estão no ar. São perguntas sem resposta nesse primeiro momento. Enquanto isso, o Corinthians tem é que, sabe, é decepcionante terminar sem títulos? Não sei se é decepcionante. Acho que o Corinthians, por tudo que aconteceu na temporada, brigou com o Flamengo numa final de Copa do Brasil. E brigou de uma maneira digna. Saiu de cabeça erguida. Tem lance da arbitragem, que muitas vezes reclamam do primeiro jogo. O Campeonato Brasileiro está entre os cinco melhores. A maior parte do Campeonato é entre os quatro melhores. Então, não vejo nada decepcionante, não, pelo elenco que o Corinthians montou, sabe? Contratou o Vitor Pereira com a coisa em andamento. Então, não acho decepcionante, não, a temporada do Corinthians. Bom, se você for olhar pelo que o Corinthians jogou contra o Flamengo no segundo tempo, pela Copa do Brasil, o Corinthians está perdoado nessa, vamos dizer assim, nessa temporada. Na Libertadores, o Corinthians ainda não tinha time montado, o Vitor Pereira estava mais perdido que segue em tiroteio e acabou sendo desclassificado pelo Flamengo. Mas o problema é o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro, o Corinthians decepcionou, sim. Se o Campeonato Acabasse hoje, ele terminaria em quinto lugar, mas estaria na fase de grupos. É o mesmo resultado que o Silvinho conseguiu o ano passado. É uma coisa. Então, o Silvinho, que não tinha esses reforços que o Vitor Pereira tem, não tinha reforço nenhum, pouquíssimos reforços, pouquíssimas opções. O que ele fez? Ele conseguiu uma façanha para o Corinthians. Estava em quarto, caiu para quinto. Falamos sobre isso na ocasião. E aí, o que aconteceu? O Vitor Pereira está repetindo a façanha, entre aspas, do Silvinho no Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que pelo dinheiro que ele ganha, pelo dinheiro que o Corinthians investiu nesse elenco, uma decepção no Campeonato Brasileiro. Beleza! Calma, torcedor do Corinthians. Eu sei que vocês estão perguntando aí sobre o Pedro Raul. Então, volta aqui, Salazar. Explica pra gente se o Timão está fechando com o atacante do Goiás ou não. Vamos lá, Michele. Tem muito burburinho rolando nas redes sociais, muita gente perguntando. Então, vamos aqui esclarecer para o torcedor. O Corinthians ainda não contratou o Pedro Raul. O Pedro Raul não é reforço, não há nenhuma garantia, não há contrato assinado, pré-contrato, acordo verbal, nada. O que há é um interesse e, sim, negociações abertas. O Corinthians está trabalhando para contratar o Pedro Raul. A informação que eu tenho é o seguinte. O Pedro Raul está emprestado ao Goiás até o final deste Campeonato Brasileiro. Já vai acabar o contrato. O Corinthians é um dos times interessados no Pedro Raul. Então, o que o Pedro Raul e o Kashima Reisó, o time japonês com o qual ele tem contrato até o final de 2023, o que eles querem? Eles querem aguardar o final do campeonato, juntar tudo que eles vão ter de resposta e, aí, sim, dar um passo à frente para uma negociação, para avançar mais firme numa negociação. O Corinthians está na briga. O Kashima Reisó quer 4 milhões de dólares, pela informação que eu recebi. Isso aí dá um pouco mais de 20 milhões de reais. Lembrando que o Corinthians tem a situação do Yuri Alberto em julho, lá, para tentar contratar também. Mas o Corinthians está interessado, quer fazer proposta, já sinalizou que vai fazer proposta pelo Pedro Raul, mas, por enquanto, ainda está nessa fase da negociação. Claro que eu já recebi a informação de que o Pedro Raul ficou muito contente com o interesse do Corinthians, cresceu o olho em ser jogador do Corinthians e o Corinthians, do lado de cá, quer usar isso, quer usar o seu tamanho, o peso da sua camisa, da sua torcida, para convencer também o Pedro Raul, que só tem 25 anos, tem passaporte comunitário, então, lá na Europa, ele nem é considerado um jogador extra-comunitário, ou seja, é um jogador em alta, já foi elogiado pelo Tite. O Corinthians está nessa briga, vai fazer proposta, mas a gente só deve ver essa história esquentar mesmo daqui a duas semanas e, claro, que aqui no Gazeta Esportiva a gente vai informar todo mundo. Mas essa história de Pedro Raul fechado com o Corinthians, ainda não, Michel. Beleza, Salazar, é uma boa esse rapaz para o Corinthians? O Celso Michel e tem espectadores. Teve um lance, o Goiás e o Corinthians, e eu estou de ouro, né, Pedro Raul, né, jogando contra o Corinthians. De repente, houve um choque, Pedro Raul, dentro da área. Quem foi lá levantar o Pedro Raul com o maior carinho, o maior cuidado? O Cássio. O Cássio chegou, perguntou para ele, dá para ver o diálogo, né, você está distante, mas você vê que ele chegou, passou a mão na cabeça dele, como é que você está, está tudo bem? Como se ele já fosse no Corinthians. E o Cássio preservando a integridade física do rapaz. Então, que foi um lance assim, sabe, uma escorregada ali que você deu para perceber que já tem uma certa... Tem alguma coisa. Tem alguma coisa, um clima no ar. Eu acho que ele vai para o Corinthians. Seria uma bela contratação. Que bom, é isso aí. Bora para a academia de futebol. Ô, Silveira, o Verdão tem novidades para entrar em campo na quarta? O Hendrik vai jogar, será? Achismo meu. Falei semana passada para vocês, né, Michelle, aqui no Gazeta Esportiva. É uma, sei lá, uma sensibilidade minha. Acho que para esse jogo, o Hendrik começa entre os titulares. Ele que entrou nas últimas partidas, fez dois gols na virada sobre o Atlético Paranense na rodada anterior. Então, para mim, começa jogando o Hendrik, mas quem manda é o homem. Aqui é o português, é o Abel Ferreira, que ainda tem treino de amanhã para definir o time. Que pega o Fortaleza quarta-feira à noite no Allianz Parque. O jogo que pode ser a partida do título. Do décimo primeiro título brasileiro do Palmeiras, unificando-se aí todas as competições. Voltando no tempo, antes de 71, quando foi iniciado o Campeonato Brasileiro com o nome Campeonato Brasileiro. O Palmeiras tem outras conquistas. Esse é um tema para simpósio, mas o Palmeiras se considera, sim, 11 vezes campeão brasileiro. O Hendrik jogando, sairia o Mike, que tem atuado na ponta direita. Com isso, o provável Palmeiras para esse jogo. Com o Everton no gol, o Marcos Rocha. Ou o Mike jogando de lateral e o Marcos Rocha saindo. Murilo, Gustavo Gomes, Piqueires. Zé Rafael, Danilo, Scarpa. Na minha visão, Hendrik, Dudu e Rony, Michele. Para o Palmeiras ser campeão, basta ganhar o jogo quarta-feira à noite. Pode até entrar em campo já com o título garantido. E para isso acontecer, o Internacional não pode ganhar do América em Belo Horizonte. O jogo do Inter também havia sido mudado para o mesmo horário do jogo do Palmeiras, quarta-noite. Mas, pelo que eu entendi, o América não gostou da mudança, recusou. O jogo foi mantido para as quatro da tarde. Então, se o Inter não ganhar do América na toca do coelho, acabou o campeonato brasileiro em termos de título. Caso contrário, se o Inter espetar uma vitória, aí o Palmeiras precisa ganhar. Algumas horas depois, à noite, no Allianz Parque, para se sagrar. Mais uma vez, campeão nacional, Michele. Beijo. Obrigada, Silvestre. Beijo para você. Fala, Celso. O Inter tem feito um campeonato bom. Ganha amanhã? Então, acho que não. Não? Acho que não. Então, o Palmeiras vai ser campeão na quarta. Já vai começar a quarta campeão. A gente já vai começar o programa com a festa do Palmeiras. Palpite. Você vai estar aqui quarta? Vou, lógico. É o meu dia de fazer. Vai começar com o Inter do Palmeiras, hein? Então, não sei. Eu acho assim, que o Inter ganha. O Inter ganha. O Palmeiras vai ser campeão aí nos próximos jogos. Faltando duas rodadas, o Palmeiras é campeão. Não vai ser agora, não. Aguardemos amanhã. Fiz de papo, pessoal. Obrigada a todos. A gente volta amanhã com mais Gazeta Esportiva. Boa semana para vocês. Beijo. Tchau. 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 Tchau.